11 leões foram encontrados sem vida, vítimas de um suposto envenenamento numa das maiores reservas naturais do Uganda. Os restos de 3 fêmeas e 8 crias tinham sido atacados por hienas, mas segundo a Autoridade para a Vida Selvagem do Uganda, isso terá acontecido já depois de mortos. O organismo ainda está à espera das conclusões definitivas das análises realizadas aos cadáveres, mas acredita que os animais foram envenenados por criadores de gado, descontentes por terem sido desalojados dos limites do Parque Natural Queen Elizabeth, que conta com um total de 200 leões, incluindo um grupo raro conhecido por trapar às árvores.